A minha salgueiro A minha salgueiro Contagiando, sacudindo, assassino Aí, lá foi eu Lá foi eu Lá foi eu Me levo pelo mal da solução Sedução Sou mais ou mais, eu acentro ele O mau rei de janeiro Lá foi eu A minha salgueiro Lá foi eu Lá foi eu O dia foi o meu pai Não chore, pois, vou sorrir Felicidade, sério, ainda vai partir Foi no balanço das ondas Erro, no mar eu jogo a saudade Amor, o tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Foi no balanço das ondas Erro, no mar eu jogo a saudade Amor, o tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Em cada ponto do passo É um texto e retrato Em fantasias Cultura, folclore e hábitos Com isso eu faço Minha alegria Chega o rei de janeiro Guerra do samba Amor, que futebol Vou vivendo dia a dia Embalado na magia Do seu carnaval Explode, 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 coração Na maior felicidade É lindo, é lindo, é salveio Contagiando o sapo de necessidade Explode, explode, coração Da maior felicidade É lindo, é lindo, é lindo, é salveio Contagiando o sapo de necessidade Tá doeu, é lindo, é salveio Me leva o meu mar Da sedução Sendo o céu Sou mais um atento Com o meu de te amei Adeus, adeus Abre estrelê do Pará Eu vou Contigo, eu volto meu pai Eu choro, eu vou sorrir Felicidade Eu chego em uma paz Abre estrelê do Pará Sendo o nariz E um marido Joga a saudade Aro O tempo traz esperança E ansiedade Vou só melhor Tem busca da felicidade Quem acabou O povo de casa tem que ser errado Tem fantasias O louro é só fora e a virtude Com isso, o barulho e a alegria Chega o rei que já brilhei Que a razão da luna de futebol Tô vivendo dia a dia Enclamado na magia Do seu carnaval Explode o coração Na maior felicidade Ele no meu salveiro Contagiando o sacudir Nessa cidade Explode o coração Na maior felicidade Ele no meu salveiro Contagiando o sacudir Nessa cidade Explode o coração Explode o coração Na maior felicidade Ele no meu salveiro Contagiando o sacudir Nessa cidade Lá do meu salveiro Lá do meu salveiro Me leva ao meu salveiro Me leva ao meu salveiro Sedução Sedução Sou no Brasil Atendido O barulho de jamais Adeus 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 Vou navegar no meu salveiro Vou navegar no meu salveiro Em busca da felicidade Vou navegar no meu salveiro Minha alegreiro Minha alegreiro Minha alegreiro Chega o meu salveiro Chega o meu salveiro Terra Contagiando o salveiro Contagiando o sacudir Nessa cidade Explode o coração летro É a maior felicidade É o meu salveiro É o seu salveiro É o meu salveiro Com navegar no meu salveiro Contagiando o sacudir Nessa cidade Lá do meu salveiro Lá do meu salveiro Lá do meu salveiro Me leva ao meu salveiro Me leva ao meu salveiro Sedução Sedução Sou no Brasil Atendido O barulho de jamais Adel Lá do meu salveiro Adeus Brapo Estreirando Pará, eu vou, um dia só do meu pai Eu choro por um sorriso, felicidade Se adivina mais tarde, o mar é saudável Eu vou, no mar eu joga saudável Amor, o vento pra esperança E a cidade, o homem também busca da felicidade O mar é saudável, eu vou, no mar eu joga saudável Amor, o vento pra esperança E a cidade, o homem também busca da felicidade Quem é o amor, o vento pra esperança Tem fantasias, o lula, o fórum e a virtude Com o risco, o mar é saudável E a gente já chega Chega o vento de amarelo E a razão da lula de futebol Tô vivendo o dia a dia Embalado na batidinha O seu carnavão Em jovem coração Na maior felicidade É lindo, meu salveiro Contagiando, sacudindo essas idades Em jovem coração A maior felicidade É lindo, meu salveiro Contagiando, sacudindo essas idades Tá morrendo Me leva o meu lado à sedução Sou no Brasil Sou no Brasil, atendido Com o barulho de janeiro Adeus, adeus, amarelo Estrela estrelhando Pará Eu vou, um dia só com o meu pai Não choro, pois não sou em felicidade Se� que vem na batidinha Amor Quando eu vou, para o mar eu jogo a saudade Amor O tempo traz esperança E ansiedade Louvão,ancesame, buscará felicidade Quando eu vou, para o mar eu jogo a saudade Eu vou, para o mar eu jogo a saudade Amor O tempo ta, esperança E ansiedade, roupa pegando em busca da felicidade E em cada corpo que dá, e fez celebrar E em fantasias, o mundo é só fora e em atitude Com isso é o pai, e a alegria Chega o reino de janeiros, terra de santa Na luna de futebol, tô vivendo dia a dia Embalado na magia, o seu carnaval De jovem coração, a maior felicidade E em todo o meu salveiro, contagiando Tá fudindo essa cidade, tá doeu Eu, me levo pelo mar pra sedução Sou o Brasil, o Atlântico Rio, o Lombo Rio de Janeiro Adeus, Adeus, Adeus Belém do Pará Eu vou, um dia pronto, meu pai Não chore, pois vou sorrir, felicidade O velho ainda vai partir, fui no balanço da sua parte Eu vou, no mar eu choro na saudade Amor, o tempo traz esperança Amor, o tempo traz esperança E ansiedade, toda a minha grande busca da felicidade Em cada ponto do passo É lindo, meu pai, o tempo traz esperança Amor, o tempo traz esperança Amor, o tempo traz esperança É lindo, meu pai, o tempo traz esperança E ansiedade, toda a minha grande busca da felicidade A CIDADE NO BRASIL